Pra sua casa, pra sua família, eu quero ser pouca de Deus pra sua vida, pra sua família, amém? O céu, ele está trabalhando ao teu favor, amém? Olha pra cá, Deus manda dizer pra gente que tá entrando aqui, tá? Deus manda dizer pra uma pessoa que entrou aqui e o Senhor fala assim pra você, terra, presta tua atenção, tem coisa aí que o Senhor, ele vai se mover ao seu favor, coisas que, quando uma pessoa, Deus tá trazendo gente aqui, que você olha uma situação aí, terra, você olha uma situação aí e você vê ela, que é uma coisa muito complicada, você tá entendendo? Você não vê que tem esperança, é como um tronco seco, é como uma árvore seca, você tá entendendo? É como uma árvore seca, então essa árvore seca, quando você olha que o tronco tá morto, a raiz tá morta, você perde a esperança, de aquilo ressuscitar, de aquilo se levantar, você tá entendendo? Aquilo criar vida, aquilo criar ramo, mas Deus tá dizendo cujas correntes, porque o Espírito Santo tá me dando aqui um salmo, ele diz assim, aquele que é plantada junto ao ribeiro, na época de tempo, pega essa palavra profética aí, Deus já tá soltando a palavra aqui, ó, na época de tempo e fora de tempo, você vai produzir, você tá entendendo? Diga aí, eu recebo, eu creio, você que tá nesse devocional, época de tempo, dentro do tempo, fora do tempo, assim diz o Senhor pra você, você vai produzir, quando você olha, olha Deus falando, para um pé de árvore, quando você olha para ele, e você fala assim, não é a estação dele dar o fruto, não é o momento dele dar o fruto, olha só, mas assim diz o Senhor para alguém, não é tempo de você achar manca da mangueira, não é tempo de você achar jabuticaba na jabuticabeira, Deus tá falando com alguém, não é tempo de você querer colher o fruto, mas assim diz o Senhor para alguém, Deus vai, ó, Deus vai fazer com alguém aqui uma coisa nova, e alguém vai dar fruto fora do tempo, recebe, olha pra cá, o recurso da onde você não sabe quem vai vir, mas vai chegar, Deus manda dizer para alguém aqui, diga para alguém que eu estou encaminhando uma vitória, você recebe isso, diga para alguém, recebe aí, três dias, Deus vai trabalhar numa situação de alguém, você entrou aqui, você não entrou no endereço errado não, meu Deus, como eu cheguei numa live ao vivo dessa, um pastor pregando, né, parece ser pastor, eu tô querendo colocar meu nome só, Diego França, que era o pastor da frente, eu fui obrigado por pastor por causa de segmento de rede social, tá, mas olha pra cá, vou ser sincero pra você, é, tem muita gente rebelde, misericórdia, Deus me defenda, eu, 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 eu tô aqui porque eu amo Jesus, eu amo Jesus, eu vou lhe falar uma coisa pra você, ó, e o Senhor tá dizendo pra alguém, diga pra alguém que a árvore vai reverdecer, nabula sébia vá, eu vou secar o choro, cante, eu vou secar uma lágrima, eu vou secar, você tá entendendo? Jesus tá dizendo pra alguém, eu vou secar porque tem alguém aqui chorando, tá que nem Marta Maria, ó o que que Deus tá me dando aqui, Marta Maria, por que tu choras? Por que choras? Lázaro, Jesus, se o Senhor não chegasse a tempo, Lázaro não teria morrido, olha o mistério da palavra aqui que Deus tá falando com alguém, Lázaro não teria morrido, e tem gente chorando e achando que Deus não vai entrar com providência, mas Deus tá dizendo, ei, você não vai chorar de tristeza, declara aí, eu vou chorar de alegria, Deus tá dizendo, diga que eu estou visitando a sepultura de alguém, o que é a sepultura de alguém, pastor, explica, esse problema aí, que pro teu Deus não é nada, pro teu Deus não é nada, o Senhor tá dizendo, diga para alguém que eu vou visitar uma situação, a árvore que tá seca, a árvore que está fora da estação, olha a palavra que Deus tá falando aqui com alguém, isso é para meditar e escrever, entendeu? A árvore que está fora da estação, vai voltar a dar o fruto, o Senhor tá dizendo, diga para alguém que alguém vai voltar a chorar de alegria, porque em três dias, guarda aí, anota aí, Deus vai fazer um milagre sobrenatural, o Deus de já, ele tá aqui agora, recebe o Deus de já, o Deus de já tá entrando dentro da tua casa, resolvendo um problema, olha pra cá, o inimigo tá dizendo, pra você vaso, você não dá, você não vai vencer, você vai morrer, você vai perecer, Satanás tá falando isso, ele é um mentiroso, ele diz que você não é, ele diz que você tá fraco, ele diz que você não é duro que nem coco, ele diz tudo isso, mas Deus tá dizendo, você realmente é isso, mas o Senhor tá dizendo, quando eu entro na guerra, quando eu entro na peleja, peleja, Satanás tem que retroceder, ai Tereb, eu tô sentindo Deus aqui, Deus tá dizendo, diga pra alguém que eu vou consertar uma situação em três dias, o inimigo tava bagunçando dentro de uma casa, dentro de um lar, pois Deus está chegando por intermédio dessa life, por intermédio desse réu, que me assobre em Comaná Blasté, Deus está chegando aqui, para lhe dizer pra você, eu sou surpresa, e o meu nome é já, digita aí, Deus é o Deus de já, compartilha essa live com alguém agora, em nome de Jesus, manda para alguém, porque é necessário, é muita informação, tem muita gente que precisa ouvir Deus falar, queridos, precisa ouvir, fala, fala Senhor, nessa hora, tão glorioso, alguém pode arrumar um copo d'água por mim, por gentileza, em nome de Jesus, Glória a Deus, fala, fala Senhor, nessa hora, que o teu servo, eu quero ouvir, teu falar, dá valor e restaurar, e mais fácil, me faz me ouvir, ó bendito, teu nome eterno, que tu fala, pra quem escutar, Deus não fala com rebelde não, viu, ele não fala com rebelde, ele fala, quem gosta de ouvir, fala, ouve Senhor, que o teu servo, fala Senhor, que o teu servo, Senhor, Deus está chamando o nome, de alguém aqui nessa live hoje, eu estou todo arrepiado, Deus está chamando alguém, pelo nome, porque Deus quer falar com você, Deus, Ele quer falar com você, Ele chamou Samuel, Samuel não entendeu a voz do Senhor, mas quando ele entendeu, ele disse Senhor, fala que o teu servo, alguém pode dizer assim, fala Senhor, que o teu servo ouve, fala Senhor, que o teu servo ouve, fala Senhor, que o teu servo ouve, e Ele falará com você, fala Senhor, que o teu servo ouve, ei Ezequiel, põe-te pé, Ezequiel 2, que eu falarei contigo, o Senhor está falando com vasos, ramos, da Arábia, Jesus, Ele vai fazer uma limpeza, na vida de alguém aqui, tu não pediu para Deus falar com você, Jesus vai fazer uma limpeza, e aguarda, há uma árvore preciosa, para Deus, que está me assistindo aqui, e essa árvore preciosa, Deus está dizendo, eu vou quebrar os galhos, porque tem árvore, e cante, Jesus está me levando, nesse mover, vamos caminhando, vamos comendo a palavra junto, e alguém vai entender, o processo da sua caminhada, da sua vida, porque a árvore, você já percebeu, que a árvore, para ela dar fruto, às vezes ela precisa ser podada, quem já ouviu falar nisso, você que está aí, sai daí não, a árvore, ela precisa ser quebrada, alguns galhos, para que ela possa, crescer, você já ouviu falar, que ela precisa, machucada, para que o fruto saia, entre, cante, nepla, fa, se me derebe, a fa, papai está falando com alguém aqui, um dia, eu fui visitar uma japa de cabeira, e eu falei assim, Senhor, eu queria tanto que essa japa de cabeira, desse bastante japa de cabeira, porque eu gosto de japa de cabeira, aí a dona do pé de japa de cabeira, pegou um facão, e começou a dar, na japa de cabeira, eu falei assim, mulher não faça isso não, você está machucando a árvore, ela falou assim não, eu falei, por que você está machucando a árvore, não é, porque é machucando, que o fruto sai, tem árvore que precisa, levar um, você está entendendo, tem outras que precisa ser podada, os galhos, Deus vai começar a tirar gente ruim, do seu caminho terra, viu, Jesus vai começar a tirar gente, que não presta, galho seco, você está entendendo, a sombra faz mal, que está impedindo, de você produzir, recebe aí, Jesus está dizendo, diga para alguém, que alguém está entrando aqui, alguém que não produzia, a partir de agora, nessa live, vai passar a produzir, vai passar a crescer, Deus está dizendo, diga para alguém, que dentro de tempo, e fora de tempo, alguém vai glorificar, o nome do Senhor, alguém vai glorificar, o nome do Senhor, eu quero profetizar, na vida de você, que está entrando aí, levanta a tua mão, cada lágrima, é uma vitória, cada choro, é uma restauração, cada M, na bração, é que tu estás passando, é uma providência, de Deus, recebe aí, o Senhor, me trouxe aqui, para te dizer, Ele está aguardando, levantando, trabalhando, quebrando a cadeia, para que você, ouve o nome, dele, terra, papai está dizendo, diga que eu estou, fazendo coisa, grande alguém, não está sabendo, o inimigo, tem trabalhado, dentro do espaço, mas o Senhor, está colocando, um basta agora, recebe aí, Deus está, pondo um basta agora, papai, tapou, não basta agora, satanás, bagunçou, andou neste lugar, aleluia, você não tem poder, a tua boca, não tem poder, mas o Deus, que você, sabe, vai dar um jeito, nessa treva, olha aí, entra, habla, subderébia, comandante, levanta a mão aí, Deus está dizendo, a treva, está batendo, e retirada agora, olha aí, o Senhor está dizendo, eu mando a treva embora, porque no sangue de Jesus, tem poder, recebe tua vitória aí, Jesus está dizendo, tem alguém aqui, saindo, de posse, de vitória, e tu não está entendendo, eu vou ouvir, tu não está entendendo, o rei me nasce, de eric, me face, de comandante, rei me afa, tu não está entendendo, o que eu vou fazer, mas é para tu dar glória, diga que a árvore vai dar fruto, diga que o lugar será meu, Deus está separando, alguém entrou aqui e disse, Deus, fala comigo, para e ouve, ele está dizendo, eu falo com quem me ouve, eu falo com quem está ouvido, eu falo com quem está ouvido, eu falo com quem está ouvido, é mais sábio, me faz me ouvir, ó o quão bom, eu esqueci, bendito eterno, que tu fala a quem escutar, teu falar da saúde, restaura, ele entra dentro dessa casa, E vai no teu lar Deus está mexendo dentro de uma enfermidade agora Você que entrou aí nesse endereço Jesus te trouxe aqui Sabe o que Deus manda dizer para alguém que sentou aí? Para! O diabo não vai te arrancar você daqui Mas ele vai ter que sair daqui agora em nome de Jesus Vai! Ele está dizendo, diga para alguém Que eu sou o Senhor, Deus de ontem E de hoje, e de agora, e para sempre Por isso, vós, Jacós, não sois consumido Pela minha misericórdia Pela palavra, alguém está sendo curado agora Pela palavra, há uma árvore que está sendo corrigida Pela palavra, Jesus está visitando uma causa Pela palavra, alguém vai ter um lindo texto É muito digita, eu creio Pela palavra, alguém vai dizer Deus entrou na cena Deus entrou dentro de quem me nasce e me dubrifar Na minha casa Entrou na minha família Deixou uma surpresa Deixou uma alegria Deus está dizendo Eu sou o Senhor que fala Você que entrou aí, terra Papai está dizendo Eis que eu vou fazer coisas grandes e firmes que não sabe Olha o que o Espírito Santo está me dando aqui Alguém pode arrumar um copo d'água para mim Em nome de Jesus Em nome de Jesus Tem que clamar pelo nome de Jesus Para o copo d'água chegar Em nome de Jesus, Senhor Manda um copo d'água aqui, Pai Ó É no nome do Senhor Jesus diz assim Diga para alguém que eu vou anunciar Recebe aí Eu vou anunciar a vitória de alguém Vai ter um anúncio no teu nome, Vás Meu Deus, né? É, recebe aí Vai ter um anúncio no teu nome Vai ter um anúncio no teu nome Você está entendendo? Não liga agora não, por favor Aqui Fica interferindo a live do servo do Senhor, entendeu? Vai ter um anúncio no nome de alguém Jeremias 33, 13 Clama a mim Te respondeitei Eu estou precisando orar mais, jejuar mais Porque demorou o copo Mas chegou gelado, viu? A bênção chegou próspera Ó Jeremias 33, 3 Clama a mim Respondeitei Anunciei Coisa Pega aí Coisa Firme E que tu não sabe Coisa grande E firme Que não sabe Assim diz o Senhor Pelo poder da palavra Deus vai anunciar Deus vai anunciar aí Recebe? Uma palavra Grande Algo grande Será anunciado Vai ser para explodir Para estrondar Barulhar Abalar Ai meu Deus Deus fazendo Diga para alguém Que eu estou anunciando Reminar Na vida de alguém Vai ser para explodir Há um anúncio de Deus Aí na sua casa Há um anúncio de Deus Que está chegando Sobre a sua vida E o Senhor está falando Para alguém Diga para alguém Que o anúncio Vai chegar Vai ser Ó O anúncio é tão sério Deus está me detalhando Obrigado Espírito Santo O anúncio de Deus Ele é tão profundo Que ele vai pegar O teu bairro A tua cidade A tua família E a sua volta Recebe Cante Deus está explodindo Deus está soprando Deus vai fazer algo aí Para surpreender alguém Alguém já está entendendo Entrando nesse mistério Nesse mover Deus vai Reminé Blasé Anunciar Jeremias 33 3 O anúncio grande E eu vou te dizer Você não sabe Você não faz ideia E você não tem noção Jesus está dizendo Eu deixei o milagre em off O milagre está em off Mas o Senhor vai fazer assim Vai explodir Vai virar notícia Vai virar milagre Vai virar comentário E alguém vai lembrar Que o Senhor Falou Aqui Hoje o Espírito Santo Falou uma palavra Para mim Né Deixa o direito Para cá Em nome de Jesus Hoje Jesus falou Uma palavra para mim E o Espírito de Deus Falou uma palavra assim Abalar Deus conversa com o crente É só você estar ligado Para o céu Perdoando os outros Né Liberando o perdão E Deus começa a conversar Com a gente Quebrantando isso aqui E ele fala assim Filho eu vou abalar O que eu vou fazer Vai ser parar Você tem noção O que é abalar Cante Você já viu um vulcão Entrar em erupção Ele traz de medo Ele corre notícia Entre Deus vai abalar Um rebuliço aí Sabe o que é um terremoto É mexer com as estruturas Cante Recebe essa palavra Profética aí Quem é do céu Já tá ligado Já tá entendendo Rebuliço Vou mover aqui Deus fazendo Diga que eu vou abalar A notícia O milagre que eu vou fazer Vai ser parar E estrondar É tempo Tem tempo Que Deus se cala O silêncio Está ao vivo Amada Está ao vivo Daqui a pouco Nós vamos pular Para o Youtube Tem mistério Lá no Youtube Amém E Nós O Senhor O Senhor tá dizendo Eu vou abalar Uma situação E alguém vai saber Que eu existo Alguém vai saber Que eu existo Assim diz o Senhor Apesar que Deus Já viu aquelas Tritideira mesmo Que você joga Um negócio lá dentro Usa uns milhos Sai tudo triturado Entre Sabe Só sai o pó Tem gente que tá aqui Assim Só tá o farelo Meu Deus Que mistério É esse Até as espinhas Das minhas costas Respiou Agora É mistério Tem gente que tá Só Todo triturado Mas Deus tá dizendo Você vai cantar Um louvor Tão grande Tão lindo De vitória Que você vai dizer Assim Valeu A pena Recebe Recebe Ai Terebia Oh meu Deus do céu Tô sentindo Deus Aqui nessa live Oh live maravilhosa Deus poderoso Como Deus é santo Aleluia Noite e manhã Maravilhosa é essa E quem pode dar glória Porque ele está aqui Pra dizer Diga Que eu pego o caco E faço um vaso novo Na minha presença E boto ainda Pra usar E derramar aceite Na vida de alguém Tu não vai tomar emprestado Mas eu vou te usar Para dar E nem vai ser Pra emprestar Recebe Eu sinto Deus aqui Aleluia Oh Nazareno Que coisa linda Amém Minha gente De nove horas Pelo canal do Youtube Convida amigos Parentes Terentes Dos dentes Convida todo mundo Pra estar lá no canal do Youtube Nove horas Deus tem mistério Hoje lá O mistério é de fogo O mistério é de poder Pega aí Fica aí Boiano Quem entrar nesse mistério Já vai receber Já vai receber O mistério é de fogo O mistério é de poder Eu não sei qual é a providência Quem entrar nesse mistério O fogo O fogo hoje Tá queimando no altar Até daqui a pouco Vaso Te encontro lá Às nove horas Convida aí Compartilha o link Abençoe Eu vou deixar essa live gravada Pela manhã Alguém fazendo Devocional com Deus Pela manhã Amém Deus abençoe A paz do Senhor Amém